Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Ele ou ela viu algo seu e morreu de ciúmes? E vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante pra gente, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, já é sucesso, tá? O WhatsApp está aí na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa, tá? Vários relatos de cliente pra comprovar aí a eficácia dos trabalhos, tá bom? Meu site CiganoIgor.com.br Dicas de banho, orações e simpatias Corre lá, tá? Sempre tem um banho, uma simpatia alguma coisa que vai te ajudar lá no site Tá na descrição do vídeo, ok? Pessoal Se inscreva, é muito importante você ajuda o crescimento do canal O nosso tema de hoje é Alguém viu algo seu e se mordeu de ciúmes Eu vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido Energia da mesa hoje, tá? É a energia da pombogira Maria Navalha Então coloque 3 vezes o número 7 Peça tudo o que você quiser a Dona Maria Navalha e você assim terá, tá bom? Opção número 1 é o cristal vermelho Opção número 2 é o cristal azul Opção número 3 é o cristal verde Vou iniciar pra você que escolheu o cristal vermelho Alguém viu alguma coisa sua ou seu e se mordeu de ciúmes Eu vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Primeiro eu vou fazer a leitura pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Pra você que já foi casado ou casada ou já morou junto com essa pessoa, tá? Ou estava noivo ou estava noiva dessa pessoa Tá bom? Pra quem já teve relacionamento sério Ok? Vamos dar início a nossa tiragem Estou só organizando tudo aqui Vamos iniciar a nossa tiragem de hoje Agora ficou mais claro, ficou melhor aí Para que vocês possam ver Opção número 1 do cristal vermelho Nove de copas O nove de copas fala que essa pessoa que viu alguma coisa sua que se mordeu de ciúmes é uma pessoa que hoje entende que quer uma harmonia com você e entende também que te deseja mais do que antes, tá? Essa pessoa aqui hoje está cheia de ciúmes está querendo uma aproximação está querendo aparecer nos seus caminhos novamente e te dar algum tipo de notícias Essa pessoa já olha pra você de outra maneira tem mais desejo sexual tem mais vontade de estar com você vibra uma energia aí bastante honesta uma energia onde essa pessoa quer demonstrar algo pra você e essa pessoa não vai ficar só na vontade O rei de paus fala que essa pessoa aqui está tomando coragem pra tomar iniciativa, tá? e vir até você pra poder deixar as coisas fluírem Essa pessoa gostaria de ter uma reconciliação gostaria de trazer algum tipo de notícias pra mexer com a sua mente pra te trazer felicidade A pessoa sente a sua falta vibra essa energia grande pensa demais em você, tá? Essa pessoa entende que esse é o melhor momento pra poder agir e para que vocês possam ter algum tipo de estabilidade algum tipo de harmonia E essa pessoa vem criando uma nova oportunidade pra se aproximar de você Essa pessoa está fazendo manifestações espirituais querendo te encontrar O que seria isso? Essa pessoa fica conversando espiritualmente com os guias mentalmente pedindo pra te ver querendo saber como você está querendo uma aproximação Outros estão até pedindo auxílio à espiritualidade realmente direto É uma pessoa que saiu da sua vida se arrepende por isso agiu de imaturidade só que hoje essa pessoa tem a pretensão de se declarar pra você de demonstrar vontade de estar junto com você Essa pessoa entende que foi o culpado ou a culpada desse afastamento quer corrigir essa situação essa pessoa espera de alguma forma te oferecer uma estabilidade aonde vocês possam ter alguma oportunidade pra poder estar juntos criando possibilidade de vocês terem momentos íntimos Essa pessoa quer uma reconciliação e está vibrando uma energia boa para fazer isso O 3 de Paus fala que é uma pessoa que hoje hoje entende que essa renovação seria algo importante pra vida dele ou pra vida dela Essa pessoa acredita que está no caminho certo pra ter o sucesso Que o sucesso que ele ou ela tanto quer estar ao seu lado Você representa pra essa pessoa a sorte Você representa pra esse ser humano caminhos Por isso essa pessoa vai se direcionar até você Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada sério Nunca teve nada oficial com essa pessoa Essa pessoa quer ter um encontro íntimo com você Essa pessoa te deseja sexualmente Esse ser humano sonha com você e vai se esforçar para demonstrar paixão e satisfação Está morrendo de ciúme de alguma coisa que viu de você e pretende agir Esse ser humano movido pelo que viu ou pelo que ela viu vai se movimentar demonstrando mais desejo mais vontade demonstrando realmente uma vontade de ter uma estabilidade de criar situações para que vocês possam ter possibilidade de ficar juntos de se conhecer ou até mesmo voltar a ficar juntos pra quem já teve um romancezinho nada sério Ou seja essa pessoa que está preparada ou preparada para te propor algum tipo de relacionamento vai se movimentar querendo fazer isso Essa pessoa está querendo ter um novo rumo e você representa um novo pra essa pessoa Por isso que esse ser humano nos próximos dias vai te trazer uma mensagem positiva uma mensagem onde vai equilibrar as energias e vocês vão ficar juntos Eu vejo aqui essa pessoa agindo com rapidez se declarando falando alguma coisa que quer ou que sente ou que deseja em relação a você Outras pessoas é até realmente um elogio que essa pessoa vai fazer com a vontade de te agradar para poder renovar a energia e criar um momento bom para vocês ficarem juntos Essa pessoa quer ter um começo criativo com você Muito, muito por causa do ciúme ou você provocou ciúmes de propósito alguma coisa você fez que mexeu com a cabeça dessa pessoa Por isso essa pessoa está preparada ou preparada para criar uma reviravolta nessa situação de você e já planeja vir até você te fazendo um convite para que vocês possam sair e se dedicar a você para atingir o objetivo de vocês ficarem juntos E o 3 de Paus fala de sucesso fala que essa pessoa quer conversar com você vocês combinam bem e a tendência é que combine ainda mais depois desse encontro que a maioria de vocês vão ter É o que a Maria Navalha manda te dizer aí Agora eu vou fazer a leitura para você que está casada ou casado morando junto ou é noivo ou noiva dessa pessoa Essa pessoa vê alguma coisa de você que se sentiu muito ciúmes Por isso essa pessoa vai sair de cima do muro Essa pessoa não vai brigar com você Não vai entrar nesse jogo Pelo contrário Vai demonstrar mais desejo mais vontade de estar com você justamente para não te perder Essa pessoa tem ciúmes de você sim E com esse ciúme ele ou ela descobriu que você ainda faz a total diferença na vida dele ou na vida dela Essa pessoa vai demonstrar mais paixão vai demonstrar mais desejo vai querer equilibrar a relação de vocês para que vocês não possam terminar para não te perder Então essa pessoa vai sim renovar a energia de vocês Veja essa pessoa te dando mais satisfação Veja o relacionamento sério ficando cada vez melhor Vai voltar a te dar atenção Já planeja fazer isso Vai ter até declaração de amor Por quê? Essa pessoa sabe que se não te valorizar vai tomar um pé na bunda e você vai seguir a sua vida porque tem gente te querendo Então o ser humano vai agir buscando uma estabilidade maior para o casal Ou seja vem sucesso estabilidade Muito porque a pessoa sentiu ciúmes de você E a Dona Maria Navalha vem aqui hoje para te falar E só pede que você coloque três vezes o número 7 nos comentários em forma de gratidão tá pessoal? Se você acredita na Dona Maria Navalha coloque três vezes o número 7 e faça o seu pedido nesse momento Ative a energia da Dona Maria Navalha na sua vida Vou revelar as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa Caso não saia a letra não tem problema nenhum Não quer dizer que a tiragem não seja pra você Apenas é uma tiragem com muitas energias Primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa que se mordeu de ciúme por alguma coisa que viu de você Letra I A letra T Terceira letra tem a letra Q ou vai te dar valor devido ao que ele ou ela viu Quero mandar Inclusive no Rio de Janeiro em Niterói Alô Niterói Vamos lá pra você que escolheu o cristal da cor azul participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico WhatsApp 2198 655 6776 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa A resposta da promoção é dada no mesmo dia tá pessoal De 9 horas 17 horas de segunda a sábado Ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Eu sou o Cigano Igor E através do meu dom cigano agradando vocês todos os dias aqui Bom, pra você que escolheu o cristal azul alguém viu alguma coisa de você ou com você e está morrendo de ciúmes Primeiro eu vou ler para quem já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva 9 de ouros Bom, a pessoa que se mordeu de ciúmes é uma pessoa que hoje gostaria de algum tipo de notícias suas Essa pessoa hoje se sente bem se sente feliz porém acredita muito que poderia estar melhor se estivesse com você Essa pessoa viu alguma coisa que fez essa pessoa acreditar que tem que se mexer Esse ser humano sente ciúmes de você porque sente amor ainda e acredita que vai vir um período favorável para que vocês possam sim ter uma estabilidade Essa pessoa vem te procurar sim pra quem acredita logicamente Esse ser humano hoje acredita que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela e por isso vai se mexer também porque está com ciúme de você Essa pessoa acredita que você não esqueceu o passado assim como ele ou ela também não esqueceu Vai se movimentar acreditando na possibilidade de vocês estarem juntos novamente Está com ciúmes de você se afastou de você pela mente não foi por falta de sentimentos e volta realmente para os seus caminhos de novo por amor Vai se declarar vem até você ofertando algum tipo de estabilidade Vai se comunicar Vai te mandar mensagem buscando o intuito de uma reconciliação Existe paixão da parte dessa pessoa Essa pessoa vai colocar os planos em práticas virar atrás de você querendo sim uma renovação da energia de vocês Está com muitos ciúmes de você sim Ele ou ela hoje pensou em você bastante com uma energia fora do normal Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa Vejo aqui o 10 de copas onde esse ser humano tem o desejo de ter com você plenitude no amor ou seja se acertar com você Se a pessoa acredita que pode sim ter um triunfo relacionado a você Essa pessoa quer te reencontrar Essa pessoa acredita que se tiver a oportunidade de estar frente a frente com você pode te reconquistar Essa pessoa acredita muito ainda que o ciclo de vocês não terminou Apenas foi uma pausa e essa pessoa acredita que agora é o melhor momento dele ou dela vir demonstrar amor demonstrar carinho e curar algum tipo de trauma que possa ter feito a você Então esse ser humano vai se movimentar porque se sente com a capacidade de resolver qualquer problema que vocês possam ter tido Então no curto prazo de tempo essa pessoa vem tentando acabar com o sofrimento com o afastamento demonstrando remorso com ciúmes de você e vai tentar sim a renovação das energias Vai tentar conversar com você para vocês terem algum tipo de acerto Ufa, ufa, ufa Salve Dona Maria Navalha Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar Ative a energia Dona Maria Navalha na sua vida Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nenhum relacionamento sério Essa pessoa está com ciúmes de você sinta Viu alguma coisa que mexeu com essa pessoa Por isso essa pessoa vai agir com rapidez para alcançar o objetivo que ele ou ela deseja Qual o objetivo? Você Algum tipo de relacionamento Seja ele qual for Essa pessoa quer ter momentos com você sim Essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado E tem realmente uma confiança muito grande que isso vai acontecer Esse ser humano só acredita que é questão de tempo para que vocês possam estar juntos É um ser humano que vai criar possibilidades para vocês terem esse momento de vocês E a pessoa acredita que você é o caminho certo para ele ou ela realmente ser direcionado no amor O 6 de espadas fala para a gente que essa pessoa aqui hoje estava com uma energia evitando você não sabia o que fazer bastou ver alguma coisa que deu ciúme despertou ciúme nele ou nela que essa pessoa saiu do muro vem até você vai vir te mandando mensagem vai vir te fazendo convite demonstrando paixão e você vai sentir que essa pessoa está com mais compreensão do que quer e do que deseja por isso essa pessoa vai sim iniciar alguma coisa com você 10 de copas fala de um relacionamento sério que pode acontecer entre vocês inicia com uma amizade uma amizade colorida depois vira sim um relacionamento forte essa pessoa é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento vai querer algo sólido com você hoje essa pessoa entende que já superou algum tipo de dificuldade que estava passando e sabe que está preparado ou preparada para ir mais adiante com você salve dona maria navalha coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona maria navalha na sua vida pessoal pra você que está casado ou casada com essa pessoa esse ser humano hoje acha que o momento é favorável para poder alcançar algum objetivo que deseja com você pra vocês que estão casados morando juntos eu sou noivo ou noiva essa pessoa aqui tem ciúmes de você viu alguma coisa que não gostou despertou ciúmes mas vai realmente corrigir algum erro que cometeu com você pra muitos essa pessoa ficou com ciúmes e brigou com você se a pessoa está arrependida ou arrependida vocês vão passar por um período de amadurecimento no relacionamento a estabilidade vai voltar pra relação de vocês eu vejo uma demonstração de mais compreensão da parte da pessoa e vejo vocês entrando no elo de felicidade plenitude e alegrias no amor eu vejo os problemas do casal sendo resolvidos a tristeza passando e o elo de vocês ficando cada vez mais forte só que essa pessoa tem ciúme de você cuidado é o que a dona maria navalha manda te dizer do cristal da cor azul estão gostando? coloque três vezes o número sete e a palavra ativar ativa a energia da dona maria navalha na sua vida compartilha esse vídeo se inscreva no canal é de graça e você ajuda o nosso crescimento cristal da cor azul as seis letrinhas do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa primeira letra a letra U segunda letra a letra A terceira letra a letra H quarta letra temos a letra Z pessoal do nome do sobrenome do apelido quinta letra a letra V e a sexta e última letra de hoje a letra E do nome do sobrenome ou do apelido da pessoa que viu alguma coisa e ficou com bastante ciúmes de você quem está gostando do canal coloque aí nos comentários eu sou o Cigano Igor e sempre revelando para vocês com meu dom Cigano tudo aquilo que vai acontecer na sua vida pessoal participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 2198 655 6776 resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa e o meu site é o ciganoygor.com.br está na descrição do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas de segunda a sábado vem pra cá você está no canal do Cigano Igor pra você que escolheu o cristal da cor verde vamos iniciar aqui com quatro de ouros o que quatro de ouros fala? vou ler primeiro pra quem já foi casado ou casada ou já morou junto com essa pessoa tá? quatro de ouros quatro de ouros fala o que pra vocês pessoal? essa pessoa que ficou com ciúme de você é uma pessoa que necessita de uma mudança na vida dele ou na vida dela e vai aproveitar qualquer oportunidade que você der para poder demonstrar um arrependimento de ter se afastado de você essa pessoa quer trazer novidades pra vida dele e pra vida dela ou até mesmo pra sua vida e vai agir porque tá com ciúme de você tem sentimentos essa pessoa fica mentalizando você fica querendo saber de você alguém fala muito de você pra essa pessoa tá? ou essa pessoa te vigia muito pelas redes sociais fato é que essa pessoa tem ciúme de você sofre quando vê você com alguém ou quando vê você muito feliz porque tem remorso e essa pessoa entende que poderia estar com você vivendo tudo isso o oito de copas fala que essa pessoa se afastou de você sentindo o amor agiu sem pensar errou e por isso não consegue esquecer do passado que teve com você lembra de você muito gostaria de estar com você faz planos de ter felicidade com você tenha pretensão de te procurar pra poder estabilizar a amizade tá? independente do tempo essa pessoa acredita que está chegando o melhor momento pra poder vir atrás de você e tentar se acertar essa pessoa vai criar algum tipo de oportunidade pra ter estabilidade com você essa pessoa sabe que errou está te vigiando procura ter notícias de você porque quer agir não quer deixar a situação de vocês permanecerem como está essa pessoa se declarou pra alguém falando de você ou vai se declarar pra você mesmo através de mensagem até mesmo pessoalmente o 5 de paus fala pra gente que essa pessoa está levando a vida de forma errada as coisas estão desfavoráveis não estão nada bem essa pessoa está com um conflito com ele mesmo ou com ela mesmo essa pessoa sabe que deveria estar com você se arrepende da separação e volta para os seus caminhos para tentar ter uma oportunidade não é que volta pra sua vida vai depender de você e está morrendo de ciúme de você coloque 3 vezes número 7 a palavra ativar ativa a energia da dona Maria navalha na sua vida salve como gira a Maria navalha agora eu vou ler pra você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa mas nunca teve nada 4 de ouro fala que essa pessoa aqui tem muito apego a você essa pessoa gosta de você essa pessoa fica pensando em você pra você que estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa não esquece você fica lembrando e hoje está com um ponto de vista diferente hoje essa pessoa te vê de uma maneira diferente e tem ciúme de você por isso que essa pessoa às vezes fica triste às vezes some porque você desperta o ciúme dessa pessoa essa pessoa aqui vai se mobilizar vai vir até você vai falar alguma coisa que vai te deixar muito feliz essa pessoa quer renovar as coisas entre vocês essa pessoa quer dar continuidade a alguma coisa que vocês estavam tendo ou que vocês iam ter acredita que vai ter sucesso essa pessoa acredita que vocês vão ter momentos felizes e essa amizade pode sim partir para um outro patamar essa pessoa acredita que vai vir novidade pra vocês vocês vão tentar e vai dar muito certo o relacionamento de vocês essa pessoa vai se declarar é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento vai te trazer algum tipo de alegria e essa pessoa vai querer sim estar ao seu lado vai fazer questão disso na verdade e o 5 de paus fala que essa pessoa é uma pessoa que não é muito ligada a amigos e amigas tá então é uma pessoa muito sensata e parece que você que está vendo esse vídeo tem muitas amigas e muitos amigos então essa pessoa sente ciúmes entendeu mas veja que isso vai melhorar essa pessoa vai perder essa mania de sentir ciúmes de você e vai seguir a vidinha com você pra você do cristal verde que está casado ou casada está morando junto com essa pessoa ou é noivo ou noiva coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar ativa a energia da dona Maria Navalha na sua vida dona Maria Navalha fala que essa pessoa tem ciúmes de você sim então fala pra você não mexer com o suco dessa pessoa essa pessoa tem apego a você tem amor é um ser humano que fica triste as vezes quando vê alguma coisa muitas vezes não te fala pra evitar briga só que aí essa pessoa não consegue manter o bom humor é um ser humano que te ama tem vontade de ser mais feliz com você em outro lugar tem um ser humano aqui que até quer mudar de situação ou mudar de casa ou de país ou de estado pra te afastar de certas amizades essa pessoa tem ciúmes de você sim vejo que pra vida de você já vem momentos felizes vem celebrações e vem felicidade eu vejo essa pessoa respeitando mais o seu lado comunicativo tá e com isso cortando um pouco esses ciúmes finalizando esses ciúmes o relacionamento de vocês vai passar por um equilíbrio ainda maior essa pessoa vai sim se permitir mudar algumas coisas que você não gosta assim como ele ou ela gostaria também que você mudasse determinadas coisas eu vejo vocês entrando num período de acordo aonde vai ser benéfico pros dois tá eu vejo vocês amadurecendo a relação de vocês é o que a dona maria navalha manda te dizer hoje que legal hein pessoal salve a espiritualidade salve vou revelar pra vocês as seis letrinhas do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa mas antes compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like que é muito importante seu like faz com que a gente consiga chegar a mais pessoas e se inscreve no canal primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa aqui ó letra O segunda letra a letra D do nome e do sobrenome do apelido terceira letra pessoal a letra J quarta letra a letra K quinta letra a letra S do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa e a sexta última letra de hoje a letra P quem gostou se inscreve no canal compartilha esse vídeo um beijo de luz pra quem é de luz coloque três vezes o número sete a palavra ativar ative energia na Dona Maria na Valha na sua vida e gratidão a todos